Conferindo então a previsão do tempo para o Brasil nas próximas 24 horas, os temporais devem se concentrar principalmente no Mato Piba, já que a frente fria avançou já passando pela região sudeste. A tendência também que haja rajadas de vento mais intensas em áreas do centro-oeste e também de Rondônia, na qual as máximas voltam a se elevar. Em Mato Grosso fica na casa de 34, mas na região norte, no Mato Piba, a temperatura máxima não deve passar de 32, 34 graus. A chuva do final de semana ajudou a trazer umidade do solo na região central do país, mas ainda sul de Mato Grosso, noroeste, também de Mato Grosso do Sul, precisa de chuvas mais elevadas, na qual temos aí que deve ocorrer essa chuva, principalmente a partir de quarta e quinta-feira, porque teremos aí um ciclônio extratropical se formando na região sul, levando temporais a partir de quarta para a região sul e a partir de quinta, tanto para a região sudeste quanto também a região centro-oeste, com possibilidades de rajadas de vento e passando de 70 km por hora. Na próxima semana, de 27 a 31 de outubro, a chuva continua, principalmente em Mato Grosso, Goiás e também em Minas Gerais, com acumulados na casa de 50 milímetros. Mato Grosso, Goiás e também em Minas Gerais.